Empreendedores recebem duas propostas de um milhão. Rapaziada, eu vou ter que escovar os dentes ali que eu tô ficando agoniado. Rapidão, já tô 10 horas sem escovar os dentes aqui. Vocês estão interessados em ver algo, poggers? Pô, eu ia mostrar minha escova que gira e eu derrubei a pasta no chão. Tubarões, meu nome é Rodrigo Travi, eu sou diretor comercial. Sempre tem um caro aí, cara. Sangrou a gengiva. De fato, né? De fato. Essa porra dessa escova que gira só serve pra machucar a gengiva. Não passa fio dental? Não, eu passo, né? Mas eu não vou ficar ali passando fio dental. Eu tenho trabalho pra fazer aqui. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. Mano, e a rapaziada que não usa fio dental, né? Tem preguiça e tal. Experimenta usar o fio dental e vê o cheiro de bosta que sai do fio dental. Pra você parar e pensar, hum, talvez eu devesse passar fio dental. O produto, ele está voltado para o segmento B2B. Redes hospitalares, universidades, shopping centers e até estádios de futebol. Luiz. Pois bem. E pensando nisso, nós fizemos um case baseado na rede de lojas do Apolinário. Apolinário, vamos supor que você... Já chegaram simpando o Apolinário. Seriam 5 milhões de reais estimado para a troca de 100% das suas lojas. Em menos de 12 meses você teria este payback pela economia de energia e após isso você teria uma economia de 6 milhões de reais. Esse aí é o dono do Shining Box. Agora Shiba, pelo visto. E esse aí é o dono do Chili Beans. Todos eles parecem vilões. Esse dono da Chili Beans, esse cara é sinistro. Quanto você tem de imagem hoje numa luminária dessa? É, a gente trabalha com esses 10 centímetros. Esse aqui não é poggers. Os caras estão vendendo luz. Ah, tem o corte blindado, mano. No Shark Tank. Olha lá, olha lá o homem, o sinistro. Com 19 anos de idade fui preso. Dentro do presídio eu encontrei uma solução para a minha vida, que foi a arte de cortar cabelo. Saí do presídio com 21 anos, focado em recomeçar minha vida e eu buscar minhas próprias oportunidades. Esse deve apreciar cacetas? Esse é o cara do blindado. Ele levou até a moto ali, ó. Tenho certeza que para botar na cabeça do cara e mostrar que o blindado não se desfaz por nada. Administrar custos de aperfeiçoamento para barbeiro. O meu projeto é de 250 mil por 30% da minha empresa E eu queria apresentar pra vocês os educadores do Blindado Academy E eu queria, começando pelo Paulo, ele fez o meu cabelo, né? Ó, ele tá de boné Eu queria chamar o Rafa Matos Rafa Matos é especialista em freestyle e penteados avançados É só pra apresentar os caras Ele é um dos educadores que vai fazer parte do projeto Chavoso E eu queria mostrar pra vocês hoje o penteado blindado Eu tinha um problema muito grande na minha barbearia A qual eu fazia os cabelos dos meus Mano, será que esse blindado, ele resiste à chuva? Ou será que ele desmancha na chuva? Será que ele passa um produto à prova d'água? Quando ia em algum evento especial, um casamento, uma festa Quem sentava nesse novinho aí? Ninguém das Desmanchando, então a única forma pra não desmanchar esse penteado Ou ele dormia sentado ou acabava desmanchando Eu queria demonstrar o blindado pra vocês Eita Olha lá Ai gente, não acredito Animou o gordão Mais uma vez Aí Ah mãozinha Os caras curtem muito essa porra Isso é uma demonstração Que o meu corte, o meu penteado Ele aguenta impacto Qualquer impacto não vai desmanchar esse penteado Hoje o teste máximo que a gente fez nesse cabelo Foram sete dias Ele intacto Olha lá, animou a dona Luísa também As pessoas começaram a vir até a mim pedindo pra me ensinar elas O seu coração bate mais pelo quê? Pelo ter um salão, cliente tocando ou ensinar e multiplicar o que você aprendeu? O meu coração, ele... Caralho Caralho, ele ativou o gatilho do cara que faz sair lágrimas instantâneas O seu coração bate pelo quê? Quando eu vejo que eu consegui transformar aquela vida Não é só ensinar a cortar cabelo Porque muitas das vezes... Olha, ele se deleitando, chora Chora Gente A pessoa vem na minha barbearia desmotivada Às vezes ela tem 25 anos de profissão e não conseguiu se realizar na barbearia Mas quando eu mostro... Chora, pobre Chora Que uma pessoa que veio do presídio e conseguiu criar algo Então todas as pessoas podem conseguir E essa daí é a minha maior missão Não só educar, mas mostrar que aquela pessoa tem potencial pra aquilo Posso colocar a mão lá no... Ah, vai, gordão, vai Faz sua graça Ah, filha da puta Olha lá Lá vai ele Posso tocar? Posso tocar em você? Posso ver como é que é um pobre de perto? Depois cheira o dedo Vai mexer no cabelo do cara pra ficar cheirando o dedo Gameplay Tocando em pobre Ah, você volta Mas quantas pessoas você tem de demanda? Ah, legal É um objeto pra ele É um objeto Na verdade, até agora eu não consegui responder todas as pessoas Sim, mas mais ou menos Eu queria uma máscara no meu cabelo Ah, foi a outra Certificado Você pode amassar que ele volta Ele embasbacado Quanto rende cada cadeira? Esse curso ele custa em média de 2 mil reais Onde é que está o know-how o seu? É um talento natural o seu pela criatividade ou tem um produto? O que é um know-how? Esse cara abre a boca e eu já começo a ficar puto Na verdade, esse produto é um produto que você encontra em qualquer lugar Adorei Também Adorei Então é possível... Adorei ele, eu vou comprar ele pra mim Ok Tanto é que tem barbeiros no Paquistão que eu já vi fazendo Você tem alguma coisa pronta de metodologia? Ou vamos ter que desenvolver isso? É... Eu ainda não tenho algo pronto, né? Em forma de metodologia O teu salão vem junto com o negócio? Ele não fez as aulas ainda É, mas tudo bem, né? O conhecimento dele tá aqui, ó Mas isso aqui é muito pica, tá ligado? Um cara que, tipo, é pobre e ex-presidiário Ele tá falando com os caras mais ricos do Brasil Pra mostrar a ideia do blindado dele E tá deixando os caras em choque Eu acho que a Luísa, se você estaria disposto a desenvolver outras técnicas além do blindado Sair do nicho exclusivo que você tá hoje Amanhã, é isso que eu quero te saber Você tá disposto pra mim? Sim, com certeza Tá disposto a dar o cozinho? Eu tô dentro dele, gente Eu acho que a Luísa tá querendo outras ideias com o cara, hein? Eu tenho que fazer uma proposta pra ele, Luísa Então eu faço a proposta que ele propôs mesmo Você quer... Ela tá te propondo 250 mil por 30% Porém a minha proposta é um pouco diferente da Luísa Foda-se, amigo, foda-se Eu tenho mais de 300... Foda-se, foda-se Você... Ninguém liga Eu transformo, basicamente, cabeleireiros, manicure e pedicure E você já nasceria com 300 ou mais centros de formação pelo Brasil todo Mantenho os 250 mil Fica com o gordão Agora deu uma proposta boa pro cara, né? Ele vai acabar ficando com o gordão E você seria meu sócio em 50% Mas nós já nascemos no Brasil inteiro Disseminando o seu propósito, a sua técnica Então ele quer 50%, mas ele vai oferecer as 300 unidades de barbearia que ele já tem? O cara... Tô entendendo, eu tô entendendo é nada Eu tô entendendo é nada Você gosta de verdura? A gente vai fazer a sua escola, o seu sonho A gente vai fazer uma loja do lado pra que os seus alunos cortem o cabelo da galera E a gente vai exercitar online O cara tá emocionado de verdade, mano Isso, chora Hoje você tem um salão, né? Sim Como é que ele tá faturando? Como é a saúde financeira? Eu te ajudei Para, para Para, para, desculpa E a sócia? Nem interrope, Tim Ela tá junto na história Eu e ela A proposta é assim 30%, 15% da Luísa, 15% meu Imagina o Magazine Luiza juntando Não sei o que pode acontecer, velho Calma, vocês estão usando Não, não Mas a gente Estão usando o poder de persuasão muito forte Isso aqui é a Chaftake Brasil Ariel, são 300 centros de formação Cala a boca Com 300 escolas espalhadas pelo Brasil todo Você já é um vencedor Eu não vou fazer proposta Porque você já tem ótimas propostas aqui Por isso eu tô fora Por que esse desenho na sua camiseta? O que quer dizer isso? É, eu faço esse sinal Porque no começo eu fui muito criticado Muitas pessoas falaram que o ex-presidiário não ia se regenerar Muitas pessoas olharam pra minha mãe e falaram Ele vai voltar pro presídio E eu comecei a rebater de uma forma de silêncio Pra não falar da mesma forma que eles Porque eu estaria errando do mesmo jeito Eu não preciso falar Porque o meu trabalho ele vai falar por mim Esse cara é um monstro Parabéns pela pessoa que você se transformou Eu adorei essa história do símbolo do silêncio Infelizmente eu tô fora Mas eu disse assim, tem propostas lindas E você vai sair daqui Muito mais bem sucedido até do que você esperava Eu tenho certeza disso Eu tô percebendo que eu tenho grandes parceiros Mas o João não falou ainda Exatamente Eu vou deixar o João falar pra ele depois eu falar Numa outra temporada Eu acabei participando e entrando num negócio de corte E também tem academia Eu acho que seria um pouco conflitante E por esse motivo eu tô fora Deixou ele falar pra ele falar que tá fora Você tem duas propostas Ah, quer fazer o cara chorar de novo Esse cara tem alguma coisa estranha Esse cara é de alguma seita Ele se alimenta do choro de pobre Como eu havia falado Eu vejo que eu tenho grandes parceiros Eu tenho certeza que um time ele não joga só Ele joga com toda a equipe E eu queria ver se a gente não tinha a possibilidade De unir os três E a gente pra cima desse objetivo Caralho, ousado Nós estamos falando de coisas diferentes O seu negócio vai ter a sua cara E ele já tem um negócio de sucesso Que você vai colocar dentro Então o que a gente tá propondo Ele tá querendo dar 90% da empresa Gente, por que a gente não entra todo mundo aqui Aí vocês pegam 80% da minha empresa Não quer dizer que eu seja melhor do que eles E nem do que eles sejam melhor do que eu Pra sua sorte Pelo que seus olhos brilharam hoje Você está tendo duas propostas que são incríveis Bugou o cara Essa seleção não faz sentido Tá claro as propostas? Sim Tá claro? Sim Dá uma pensada Volta aí Vai tranquilo Dá uma pensada lá Vai ligar pro Dunha André Vamos ver como é que vai ser a sabedoria dele agora Cara, então essa resposta eu vou te dar quando eu terminar aqui, tá bom? Vou pelo meu coração Tamo junto Vai no pelo Vai no pelo Jogador Joga... Joga... Jogador Vai no pelo Sem camisina Eu queria agradecer demais e... Eu queria entrar no negócio com vocês dois Aê, gordão Se fode Se fode Vamos, peraí Antes disso, vamos ver como é que tá a barbearia do Ariel Ariel, o rei do blindado Inovaram Nossa, que porra é essa? Tem muito o que dizer além de pokers Que isso Tudo pela resenha Calvão de cria Calvão de cria da Nike Olha o mítico Família, hoje o homem brotou, hein? Cada dia que eu vejo esse cara, ele tá mais bonito e mais gostoso, viu? Passa a receita pra nós É, ó, aparentemente... Nossa, pior que a verdade do mítico Ele tá ficando mais... Realmente mais gostoso É... Aparentemente ele continua cortando o cabelo Tá confirmado Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo